Música Salve, muito boa noite, o Frente a Frente, diretamente daqui de Brasília, mais uma vez falando de política. Nós sempre falamos aqui, a política faz o seu dia a dia, a escola das crianças, a sua casa e a sua vida. E nós hoje vamos falar aqui com o senador Major Olímpio, ele é o líder do PSL no Senado Federal, um parlamentar experiente. Num dia, posso dizer, bastante agitado e importante, viu? O presidente Jair Bolsonaro disse que o coronavírus é uma fantasia, mas por aqui a coisa está sendo levada a sério. O ministro Paulo Guedes, o ministro Henrique Mandetta e o ministro Luiz Eduardo Ramos estão neste momento com os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia e do Senado, senador Davi Alcolumbre e líderes. O senador Major Olímpio estava até lá e veio exatamente para essa entrevista. A ideia é definir ali projetos, um tipo de reação no Congresso Nacional. E mais cedo, no plenário do Congresso Nacional, foi derrubado o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre o pagamento menor para o benefício de prestação continuada. A história era o seguinte, para ter acesso a esse benefício, era preciso uma renda per capita de um quarto do salário mínimo. Agora é metade. Os cálculos ali são de um papagaio de mais de 20 bilhões de reais, quase 30 bilhões de reais. O ex-ministro Osmar Terra disse que vai dobrar o número de beneficiados por esse programa BBC. Esse é um resumo do Dia Político por aqui. Queria agradecer a vinda do líder do PSL aqui no Frente a Frente, o senador Major Olímpio. Senador, muito boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Denise. Para mim é uma satisfação ter oportunidade de prestar contas. E vocês que acompanham tanto o dia a dia de Brasília, do Brasil, da política nacional, e que tanto contribuem para a informação da população, mais ainda para mim é uma oportunidade e um desafio. Pois é, e nessa mesa redonda aqui, olha, isso aqui é uma conversa boa, mesa redonda quente. A minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, senador. Boa noite, senador. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O senador Major Olímpio está no seu primeiro mandato no Senado. Ele já foi deputado federal, deputado estadual. Ficou 29 anos na ativa da Polícia Militar Paulista. Realmente é uma carreira aí de muito trabalho, né, senador? E aqui no Congresso, trabalho que não falta. Uma grande dúvida a partir de agora, com toda essa reunião a respeito do coronavírus, as reuniões públicas, audiências públicas, também reuniões de comissões, com presença de outras pessoas, sessões solenes, foram suspensas no Congresso Nacional. E a entrada de visitantes está terminantemente proibida até segunda ordem na casa. O governador do Distrito Federal proibiu, hoje, suspendeu as aulas por cinco dias das escolas e também as manifestações públicas e shows. Isso vale para a manifestação de domingo aí do dia 15, que já está programada, inclusive com uma convocação expressa do presidente Jair Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma situação por demais excepcional. Nesse momento, os representantes do presidente Bolsonaro, o ministro Ramos, Mandetta e Paulo Guedes, que é o dono do COFRE, estão lá no Congresso com os presidentes das casas, os líderes de partidos, dizendo, partilhem com a gente da responsabilidade, nesse momento, para o país. Não é para síndrome de pânico, para a população, não. Mas é antever possibilidades, realmente. O mundo já disse hoje, a Organização Mundial de Saúde, nós temos uma pandemia. E o que o Mandetta está fazendo é dizer, Congresso, não é só eu preciso de cinco bilhões, mas eu preciso dos representantes dos estados e da população juntos nesse momento. Esquece esse negócio de oposição-situação, esquece o palanque de 22, desmancha isso agora que nós temos uma responsabilidade maior. Então, esse negócio de vamos para as ruas no domingo, primeiro que já é uma confusão. Ninguém consegue entender, de fato, um chamamento para as ruas para dizer, nós vamos manifestar contra o Congresso. E chegou-se um ponto, vocês estão acompanhando isso, olha, esse PLN4 aí em relação à destinação do orçamento, que iria 30 bi para o relator do orçamento, essas coisas todas. Baixou para 14. Mas, é, baixou para 14. Eu até fiz um discurso muito duro falando do preço da prostituição, porque eu vou votar contra isso de qualquer forma, que eu não voto contra o país. E eu quero proteger justamente a democracia, o presidencialismo, que ainda é o regime no país, em 93 teve um plebiscito, e 57 milhões de votos que escolheram Jair Bolsonaro, para ter a condução do Executivo. Agora, as pessoas muitas vezes não conseguem entender, olha, nós vamos para a rua para brigar com o Congresso, porque o Congresso está querendo dinheiro. Nós do Congresso estamos dizendo não, e nós estamos dizendo, até hoje temos um caminho. Senhor presidente, retira esse projeto, que o projeto é da autoria do senhor. Esse projeto, ele retorna para os deputados e senadores a possibilidade de gastos de até 18 bilhões de reais, de 30 bilhões. Até porque já foi executado 1.800. É um acordo, né, fechado com o ministro, chefe da Secretaria de Governo. Você pode dar o nome de acordo, o presidente disse que não fez acordo, fez o entendimento. Eu fui no dicionário, um é sinônimo do outro. Então, na verdade, um acordo, sim. O senhor está protegendo o governo, está a favor do governo e contra um projeto assinado pelo governo? Sim, por isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender, parece uma coisa de louco. Só que quem mandou esse projeto foi o Executivo. Não tem. Olha, esse projeto é da Câmara, é do Senado? Não. Olha, era uma ameaça por causa, senão iriam derrubar o veto do presidente com esses 30 bilhões. Então, se fez um acordo para ser metade, nós garantimos, Zé Maria, Denise, vocês acompanham, nós, senadores, as pessoas precisam entender, quando vai se discutir um veto, vota numa sessão do Congresso, deputados e senadores. Votam separadamente. Sim. Primeiro votam na Câmara, depois no Senado. Nós, pelo Senado, garantimos ao governo e ao presidente que nós teríamos pelo menos 43 votos. São 81 senadores. Logo, nós já tínhamos a maioria absoluta. E cinco senadores estavam fora do país. Falamos, fique tranquilo. Álvaro Dias transmitiu, em nome do nosso grupo lá, para o ministro Ramos. Isso foi meio-dia, quando é 17 e 5, chega um projeto do governo, devolvendo tudo de volta, o que nós estávamos brigando, falando, não, isso tem que estar com o Executivo. Aí o Executivo faz um projeto dizendo, não, é 16, é 18, dependendo da base, já foi executado um bi-800. Então, é pelo menos entre 15 a 20 bilhões que retornam sim. E hoje foi uma discussão acalorada disso. Eu até usei essa frase, falei, olha, para eu defender o presidente Jair Bolsonaro, eu tenho que ir contra um projeto do governo Bolsonaro. É isso que as pessoas não estão entendendo. E mais ainda, mas o presidente está chamando a gente para as ruas. Se for para um apoio ao presidente, muito bem, agora, para ser contrário ao Congresso, e uma motivação disso, aí é absolutamente impertinente uma chamada dessa. E agora, por uma questão de saúde pública, alguns que estão me ouvindo agora vão falar, o major virou a casaca, ele não quer mais que a gente vá nas ruas. Gente, não sou eu, é o ministro da saúde, são as autoridades públicas. O Congresso Nacional, hoje, com decisão das duas casas e do próprio presidente do Congresso, restringindo acesso, restringindo solenidades, exatamente para evitar aglomerações e que possam facilitar a proliferação desse coronavírus. Mas hoje, eu estava num almoço em que, com empresários da LIDE, aqui do Distrito Federal, que é liderada pelo ex-governador e ex-senador Paulo Otávio, e lá os empresários diziam que eles consideram que as pessoas estão superdimensionando o risco do coronavírus e que muitos deles disseram, não, nós vamos no dia 15. Mas, até essa altura, a Organização Mundial de Saúde ainda não tinha decretado a pandemia, que chegou ali, a notícia chegou justamente já no final do almoço, que haveria ali, que o caso agora é de pandemia. O ministro Luiz Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, já disse que a OMS demorou muito a fazer esse, a decretar essa pandemia, porque devia ter feito antes, até para evitar o que aconteceu na Itália. Como é que o senhor, como é que o senhor acha que a população que quer ir para as ruas vai reagir a essa situação? Porque a gente já percebe que as pessoas querem ir mesmo. Eu não fiquei lá na reunião no Congresso, mas eu até gostaria de uma declaração pública, o uso da rede de rádio e televisão, pelo ministro da Saúde, porque é um cara excepcional, é médico, foi bem escolhido pelo presidente para conduzir a política de saúde no Brasil. Se esse homem está dizendo, como disse hoje, está dizendo agora lá para o Congresso Nacional, olha, a Organização Mundial da Saúde foi lenta. Não brinca com isso, não, não é uma coisinha de deixa para lá. Nós precisamos ter, primeiro, políticas públicas, nós precisamos ter a sensibilização da população e está lá para dizer, Congresso, eu preciso de grana extraordinária. Não brinca com isso. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro estava dizendo, não adianta, os estados não têm recursos, nem os municípios vão precisar de recursos extraordinários da União. Então, puxa vida, gente, se nós vamos esperar para ver se é uma coisinha, isso é uma gripezinha, um resfriado, deixa para lá, não acontece nada. O titular da Saúde, e ele está lá com o chefe do cofre, que é o Paulo Guedes, ele está lá com o coordenador da articulação política do presidente, e eles não estão a essa hora e pediram uma reunião extraordinária com os representantes de todos os partidos para dizer, gente, nós precisamos estar de mãos dadas. Então, eu gostaria muito. E qual é o objetivo? É para dar um apoio ao presidente Bolsonaro? Nós fazemos essa manifestação daqui a 15 dias, daqui a um mês, assim que houver um entendimento dos órgãos de saúde pública, disse, não há mais perigo de contágio. Serenou exatamente isso. Olha, isso era uma besteirinha. Agora, não há de se desconsiderar. Nós já tivemos a última pandemia, não gerou mortes e etc., grandes sequelas, mas houve uma preocupação em 2009. Senador, só para explicar aqui, eu acompanhei a fala do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, hoje, para os deputados, e o desenho que ele fez lá é o seguinte, o Brasil pode ter o número de casos aumentados de forma exponencial, e depende exatamente destes cuidados. Ele mostrou lá que em alguns países, como o Japão, onde as relações pessoais são mais distantes, o crescimento foi muito menor, não houve aquele pico, por exemplo, da Itália. E é verdade que o coronavírus, ele não é tão letal igual outras epidemias que aconteceram, mas é muito superior à morte de gripe. E mais, as vítimas são crianças, pessoas debilitadas e idosos. E o que acontece? Ele é muito rápido na transferência da doença e pode levar muitas pessoas ao mesmo tempo para hospitais e precisar de máquinas de respiração e máscara de respiração, e o Brasil não tem condições de fornecer isso. Então, esse é o medo, de que aconteça todos de uma só vez, os hospitais estarão lotados, é o que está acontecendo na Itália. Por exemplo, a China montou hospitais em tempo recorde. Nós não temos como montar um hospital com leitos e tal, em dias, em dez dias, como aconteceu na China. Esse é o quadro. Eu vejo com preocupação, desde 2013, todas as manifestações públicas em São Paulo eu estive. Quando começaram aquelas manifestações sobre o aumento da tarifa, que desencadeou uma grande mobilização em todo o país, eu era deputado estadual. E eu ia com uma dupla missão. Primeiro, para ver se a garantia da livre manifestação, desde que o caráter fosse pacífico, estava sendo cumprido. E, segundo, se estava sendo preservada a ordem e não estava se rompendo os limites impostos pela lei. E não tem o menor problema com isso. As pessoas me veem nas manifestações na Avenida Paulista e eu sempre estou. Nesse momento, a manifestação de apoio ao Bolsonaro, eu estaria. A manifestação contra o Congresso, e eu vejo, às vezes, alguns parlamentares... O senhor já não iria de qualquer jeito, então? Não, não é por causa do coronavírus, não. Não é operação Timaya, me dê motivo, de jeito nenhum. Eu já não estaria. Mas, por quê? Eu vou fazer uma manifestação contra a instituição que eu pertenço. Uma tremenda hipocrisia. Eu tenho assessoria, tenho um microfone lá, tenho salário. E aí eu vou para o oba-oba e dizer, não, vamos ver se fecha isso. O presidente Bolsonaro foi parlamentar ali, 28 anos. Eu duvido que o presidente vá fazer uma manifestação para dizer, eu fecho o Congresso. É. Não pode... Vamos continuar discutindo esse assunto no próximo bloco. Nós hoje recebemos o líder do PSL no Senado Federal, Major Olimpio, que é senador por São Paulo. E voltamos em dois minutos, é rapidinho, não sai daí, porque ainda tem muita notícia aqui para você. E aí 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 Obrigado.